Olá, na aula de hoje nós vamos ver o conceito de mudança de base e a sua representação matricial. Então nós vamos analisar o conceito, nós vamos fazer alguns exemplos de mudança de base explicitamente e mencionar a característica matricial das transformações lineares em geral. Então a ideia, o conceito de mudança de base está expressa aqui. Vamos pensar em dois espaços vetoriais, X e Y, maiúsculos para a gente denotar espaços vetoriais genéricos. Em geral nós vamos tratar de R2, R3, mas pode pensar em espaços vetoriais em geral. E nós vamos pensar em uma transformação linear que pega elementos nesse espaço vetorial e leva naquele espaço vetorial Y de alguma forma para um procedimento de transformação linear. O T aplicado a X é o resultado da aplicação da transformação linear e esse aqui é o resultado, o valor. Então digamos que a dimensão desse espaço X seja N finita e que nós tenhamos uma base para esse espaço. A base então são esses vetores que eu estou denotando por U1, U2 até UN, um conjunto fixo de vetores e são linearmente independentes e que gera esse espaço vetorial. Então se nós tivermos essa base, então a transformação linear aplicada a cada um dos elementos dessa base também vai ser linearmente independente. Lá na imagem em Y. Isso se T, por hipótese, for injetora. Então vamos dar os principais passos para essa afirmação, aqui é um teorema. Então o resumo, muito grosseiramente, é transformação de um conjunto LI, resulta em um conjunto LI, LI linearmente independente. Então nós temos essa transformação linear, que ela é injetora, pega elementos X, leva em Y e então vai transformar a base em conjunto linearmente independente. Vamos supor o seguinte, que nós tenhamos essa combinação linear dos elementos das transformações da base sendo igual a zero. Então, por linearidade, como a transformação é uma transformação linear, todas essas constantes podem ser colocadas dentro da própria aplicação da transformação. E mais ainda, como é linear, todas as somas. Então toda essa soma aqui vai entrar na transformação linear e por hipótese que isso aqui é zero, o vetor zero, e assim nós temos o seguinte, o resultado é que esse argumento da transformação linear vai ser o vetor zero, pois T é injetora. No entanto, isso aqui vai ser zero, se e somente C, todos os coeficientes dessa combinação linear for igual a zero, porque esse conjunto aqui, por hipótese, é um conjunto linearmente independente. Então, todos esses alfas são zero. Mas se nós começamos dessa forma, que isso aqui vai ser zero, se todos, apenas, se e somente todos os alfas forem iguais a zero, significa que todos esses elementos aqui são linearmente independentes em Y. Então esse conjunto aqui todo é linearmente independente. Bom, o que significa isso? Que nós podemos então confiar que uma transformação linear injetora de um espaço vetorial vai levar base em base, conjunto linear, linearmente independente em conjunto linearmente independente. Isso vai ser importante para a gente analisar e tratar da mudança de base. Bom, na maior parte das vezes, nós vamos tratar com os mesmos vetores, ou seja, vai ser uma aplicação de um elemento resultando de outro elemento naquele próprio espaço vetorial. Então vamos assumir que o espaço vetorial X e o espaço vetorial Y são os mesmos espaços vetoriais, V, e vamos também assumir que nós teremos que ter injetora. Como nós estamos pensando no mesmo vetor, no mesmo espaço vetorial, então T vai ser naturalmente bijetora. Então a transformação linear, e aqui vamos começar a tratar do nosso assunto principal, pega elementos em V e leva no próprio espaço vetorial V, e a imagem dessa aplicação, vamos chamar de X', vetor X', e a dimensão de V, vamos pensar que é N. Então essa, por hipótese, a transformação é injetora, nesse caso a transformação sobre a base resulta em outra base, e mais ainda, essa transformação é uma transformação bijetora, e assim vai existir a inversa da transformação. Bom, com isso a gente constrói a ideia de mudanças de base, mas a gente precisa usar o que a gente às vezes usa de maneira muito natural, mas está escondida uma sutileza ali, que são as coordenadas. Bom, se nós temos aqui um conjunto de vetores, e esse conjunto é uma base, então ele é não apenas linearmente independente, como ele gera todo o espaço vetorial, então, qualquer que seja o espaço vetor nesse espaço vetorial, vai existir uma combinação de alguns coeficientes, α1, α2, αN, todos eles que fazem essa combinação e representam o vetor. E esses fatores aqui são únicos, então, dado o espaço vetorial, dada a base para aquele espaço vetorial, e um vetor, existe um único conjunto de coeficientes, esses aqui são coeficientes, são números no espaço real, no conjunto real, existe um único conjunto desse que representa essa combinação linear. Por conta disso, nós associamos imediatamente o vetor a esse conjunto de coeficientes, e a gente chama isso de coordenadas. Então, as coordenadas desse vetor serão exatamente esses coeficientes aqui, são os números que entram nessa combinação linear. Esses coeficientes dependem de qual foi o conjunto base original. Existem várias bases possíveis para um espaço vetorial, então, para uma determinada base, existe uma representação dada pelos coeficientes da expansão do vetor naquela base, que serão as coordenadas. Então, se nós usarmos bases diferentes, nós teremos coordenadas diferentes. Então, vamos dar um exemplo para ficar mais... Digamos que nós tenhamos um vetor que nós vamos já, de início, representar por números, uma lista de números, e para a nossa anotação, a gente sempre associa o vetor a uma matriz coluna, então, estou colocando aqui escrito na matriz linha transposta. Então, esse aqui, digamos que seja o vetor, com as coordenadas α1, α2 até αn. Então, nós estamos assim associando as coordenadas ao próprio vetor, mas está implicitamente em jogo a base original. Então, vamos dar um exemplo. Digamos que nós tenhamos um ponto no plano cartesiano 3, 4. E aí nós podemos pensar nesse vetor que é a matriz coluna 3, 4. Esse vetor está escrito na base canônica, a gente chama de base canônica, do plano cartesiano. Isto é, esse 3, 4 é escrito da forma A, é 3 vezes esse vetor I, mais 4 vezes o vetor J, onde I e J são os vetores da base canônica do R2. Então, essas aqui são as coordenadas nessa base. Aqui nós temos, por exemplo, o vetor I, o vetor J, e aqui o ponto A. Aqui nós temos o vetor A, minúsculo. Então, a representação desse vetor A é uma quantidade de 3 passos na direção do vetor I, mais 4 passos na direção do vetor J. Então, por isso que aqui nós temos 3 e 4, que é a representação nessa base aqui. Mas a gente pode usar outra base. Então, por exemplo, se nós usarmos outro vetor B, que tem as coordenadas 2, 1, e C, as coordenadas 1, 3. Representa aqui o C e o B. Olha aqui o B. Está aqui a coordenada 2, 1. Então, aqui nós temos esse é o vetor B e o vetor C. Aí, esse vetor A é exatamente a soma vetorial desses dois vetores. Então, o vetor A, nesse caso que foi coincidência, A é B mais C. Isso significa que na base que é composta pelos vetores B e C, o mesmo vetor A vai ser representado como sendo 1 vezes B mais 1 vezes C. Então, essas coordenadas aqui são 1 e 1 do vetor A. É o mesmo vetor, no entanto, as coordenadas são diferentes porque a base usada é diferente. Um outro exemplo que a gente vai dar, vamos pensar que a base, vamos chamar de beta, é esse conjunto de dois vetores no plano cartesiano. O vetor 1, 4 e o vetor menos 3 e 2. Esses vetores são linearmente independentes, ou seja, não consigo fazer com que eles sejam apenas um múltiplo do outro. E vamos expressar um vetor da origem a um ponto, vamos chamar o ponto 3, 5. Bom, então podemos encontrar as coordenadas desse vetor que vai da origem até o ponto Q na nova base beta. Bom, a base é esta, estou repetindo aqui, vamos expressar esse vetor 3, 5 nessa nova base. Quais são as coordenadas nessa nova base? Bom, eu não sei de antemão, mas eu vou colocar aqui como sendo uma certa quantidade de passos ou coeficiente multiplicado ao vetor dessa base mais uma outra quantidade de passos ou coeficiente que multiplica o outro vetor da base. Bom, do jeito que está escrito aqui, nós podemos escrever essa equação aqui na forma matricial. Veja que é 1 vezes A1 menos 3 vezes A2, que é exatamente 1 menos 3 A1 vezes 1 A2 vezes menos 3. Então, nós podemos colocar isso na base uma representação matricial dessa equação que o vetor 3, 5 na base antiga vai estar representada pelas coordenadas A1 na base nova. Então, aqui está as coordenadas na base antiga, aqui estão as coordenadas na base nova, que eu ainda não sei quais são essas coordenadas. Mas agora nós temos uma equação linear. Então, repito, a equação linear que nós temos aqui é uma matriz vezes uma matriz incógnita igual a uma matriz que é conhecida. Bom, basta inverter essa matriz aqui, ou seja, se eu multiplicar pela esquerda esse vetor pela matriz inversa, aqui nós teremos a identidade, nós obtemos o que vai ser A1 e A2. E isso que nós temos aqui, A1 e A2, vai ser a matriz inversa dessa aqui multiplicada pelo vetor 3, 5. Bom, a gente pode calcular essa matriz inversa rapidamente, só para vocês perceberem que nós temos exatamente o determinante dessa matriz, 1 vezes 2, menos mais 12 dá 14, está aqui, vocês façam as contas para os demais. Então, nós temos essa multiplicação de matriz e o resultado é 3 e menos 1 multiplicado por meio para as novas coordenadas, quer dizer, as coordenadas na nova base. Bom, observe que a base nova que nós usamos apareceu explicitamente na equação colocando na coluna, nas colunas, exatamente os vetores da nova base. E isso a gente pode generalizar. Quer dizer, se nós tivermos um, vamos chamar de uma P, uma matriz que você considera todas as colunas os elementos, os vetores da nova base. E aqui nós temos a representação do vetor na velha base. Então, a pergunta é quais serão os coeficientes do vetor na nova base. Bom, aí basta se X igual a P vezes A, P vai ser uma matriz colocando, uma matriz quadrada colocando a quantidade N de colunas igual a quantidade N de vetores linearmente independentes daquela nova base. então, o vetor A vai ser a inversa de P multiplicado o vetor X. Aqui o vetor X a gente está identificando, como já disse, a gente às vezes usa uma coisa similar à outra. Nós já estamos representando o X pelas coordenadas do vetor, no caso aqui, X vai ser as coordenadas do vetor na velha base. Bom, mas agora nós assim conseguimos as coordenadas do vetor na nova base. Basta inverter o processo de multiplicando pela matriz que leva em consideração a nova base. Às vezes a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque é muito comum nós usarmos a própria base representada por coordenadas em uma determinada base. Então, quando a gente está falando assim, ó, isso aqui é uma base. A alfa é o conjunto de vetores, dois vetores aqui, estou pensando em R2, 1,2 e menos 2,1. Isso aqui é uma nova base. Essa aqui é uma outra base, 3,1 e 1, menos 1. Então, essas duas novas bases podem ser utilizadas para a gente passar para a nova base associada a alfa ou a beta ou se a gente pode fazer uma representação de alfa para beta e de beta para alfa e vice-versa. Bom, só para dar um exemplo, digamos que nós temos um vetor que tenha como representação na base alfa, coloquei aqui um índice alfa, as coordenadas 3, menos 1 nessa base. Então, qual vai ser a expressão desse mesmo vetor mas na nova base beta? A base beta está aqui. Bom, tomando cuidado que essas bases aqui foram escritas na base canônica, então nós precisamos fazer dois passos para resolver esse problema. A pergunta é qual a expressão desse vetor na nova base beta, se eu conheço o vetor também na nova base alfa, mas todas as duas bases foram escritas na base canônica. Bom, aqui está o vetor na base canônica expressa em termos pode fazer uma mudança de coordenadas para a base alfa e aqui está a nova base alfa. Da mesma forma a gente pode escrever o V0 como nós já conhecemos que esse vetor alfa tem as coordenadas 3 e menos 1 na base alfa, então nós podemos fazer essa conta e nós temos aqui 5 e 5 como sendo o vetor na base canônica. Bom, o vetor na base canônica pode ser transformado para o vetor na base beta. Aqui está a base beta só que agora nós queremos saber exatamente o Vb, já conhecemos o V0, conhecemos o V0, então o Vb vai ser a inversa dessa matriz aplicada a V0. Aí é só fazer uma conta, novamente o cálculo da matriz inversa, no caso aqui 2 por 2 é muito simples, vejam só que o determinante aparece aqui, 3 menos 3 menos mais 1 dá 4, mudando de sinal, então nós temos aqui a matriz inversa aplicada ao vetor 5,5 que é na base canônica. O resultado é 1 meio aplicado a 5 e menos 5, então mudou o sinal de um dos componentes e dividiu por 2. Moral da história, então nesse caso é que nós tivemos que fazer duas mudanças de base para acomodar o fato que as bases estavam escritas na base canônica. Bom, as transformações lineares de coordenadas também podem ser analisadas. Veja que em geral o que nós temos é um vetor Y pode ser escrito como sendo resultado da aplicação de uma transformação linear. só que esse vetor Y eu posso pensar como sendo já as coordenadas em uma determinada base. Então é Y1 até Yn isso aqui vai ser o resultado da aplicação sobre usando como a base os vetores UI e aqui as componentes na base UI. bom podemos então construir uma matriz quadrada associada àquela transformação vamos chamar dessa matriz M em que cada uma das colunas dessa matriz é exatamente o resultado da transformação sobre os elementos da base original. Então nós temos uma transformação uma transformação linear que aqui aparece como sendo o vetor X o vetor X que está aqui o X é uma combinação de XI vezes UI e aí por linearidade nós temos essa multiplicação e essa multiplicação aqui parece exatamente a ideia de uma multiplicação de matrizes. Então nós temos a representação matricial de uma transformação linear isso vai ser muito útil para a gente porque a gente trata diretamente com matrizes. então uma transformação linear tratada em termos de coordenadas pode ser escrita assim as novas coordenadas de uma transformação de um resultado de uma transformação linear vai ser a matriz multiplicada pelas coordenadas daquele vetor original em que M é construída facilmente a partir dos elementos da base utilizada essa base é a base que representa o vetor original. então vamos dar um exemplo para ficar mais claro digamos que nós temos a matriz M que é dada por 1 menos 1 na diagonal então x1 e x2 vai ser transformada em x1 menos x2 então o que faz isso aqui só faz uma reflexão do sinal do eixo do segundo eixo essa matriz aqui por exemplo o efeito da transformação pega x1 e x2 e troca é uma reflexão também em torno de x igual a y essa matriz aqui é uma matriz muito importante essa matriz é uma matriz de rotação cosseno e cosseno na diagonal menos seno e seno na outra diagonal então o x1 vai ser como vai ser levado a um novo vetor que é dado por essa combinação na primeira na primeira entrada e essa combinação na segunda entrada isso aqui vai ser então uma rotação então vou dar um exemplo uma rotação de pi sobre 3 ou 60 graus é isso se nós usarmos exatamente cosseno e o seno de pi sobre 3 nós vamos ter cosseno vai ser meio e o seno vai ser raiz de 3 sobre 2 e vamos pensar que nós temos vetor B e vetor C dados por essas coordenadas então o efeito dessa transformação vou chamar de B' vai ser M vezes B vai ser a multiplicação da matriz M vezes esse B então B' vai ser M vezes B e é só fazer as contas que nós temos o resultado aí vou mostrar aqui no gráfico então nós temos aqui o vetor B quando nós fazemos a aplicação daquela transformação ele vai jogar nesse vetor vermelho aqui B' da mesma forma o vetor C vai fazer um resultado esse vetor C' se vocês observarem nós vamos ter exatamente 60 graus de rotação bom as matrizes que fazem uma transformação linear qualquer estão associadas a base que foi utilizada mas como é que a mudança de base afeta a matriz então transformação de base que envolve uma transformação em uma base ambos os vetores vamos pensar Y e X pode ser expressos em relação a uma nova base então aqui nós temos apenas o resultado de uma transformação só que eu posso escrever Y em uma outra base bom como é que eu faço em uma nova base X pode ser escrito como sendo P vezes X' da mesma forma Y como P vezes Y' então Y são as coordenadas na velha base Y' são as coordenadas na nova base mas como Y é MX então esse Y aqui é M vezes X e X também X vai ser a inversa aqui então nós teremos que P vezes Y' vai ser M vezes P vezes X' isso vai ser equivalente ou se somente ser Y' nós multiplicamos a esquerda aqui pela matriz P vai ser P menos 1 MP aplicado a X então o resultado expresso na nova base de uma transformação M é dado por essa matriz que a gente chama de matriz similar ao próprio M então M' é a inversa da matriz mudança de base vezes a matriz transformação linear multiplicada pela matriz mudança de base essas matrizes são similares e aqui só vou indicar algumas dessas propriedades o determinante dessa matriz aqui M' é igual ao determinante da matriz original M' é inversível se somente M for inversível ela é uma relação de equivalência vocês podem verificar isto os polinômios característicos vocês vão ver nós vamos ver mais adiante os polinômios característicos das matrizes similares são iguais e os alto valores também e ela tem também o mesmo traço que é a soma da diagonal principal e potências da matriz M e potências da matriz M' elas também são similares da mesma forma que as matrizes originais então nós vimos hoje o conceito e a representação matricial da mudança de base e inclusive a representação matricial das transformações lineares e o efeito disso sobre também usando levando em conta mudanças de base mudanças Legenda Adriana Zanotto